E aí, pessoal? Coisa linda aí, ó. Cinquenta e sete reais, só a Viu, que é cinquenta. Como é que falou isso? A Viu é quanto? Calça de Og. Essa de Og é quanto? Falou? Cinquenta reais. Cinquenta reais. Cinquenta reais, essa Viu. Essa de Og aqui também é cinquenta? Cinquenta reais. Cinquenta também. E os outros é cinquenta e sete, né? Como é o nome dessas outras calças? Calça Mão. Calça. Calça Mão. Tá linda, olha, pessoal, ó. E essa daqui? Como é o nome dela? O Idileg. O Idileg. Tá de quinta e sete também, né? Quinta e sete. Quinta e sete. Tá linda. São membros de trinta e seis ao quarenta e quatro. Trinta e seis ao quarenta e quatro. Olha esse aqui como tá linda também. E essa, tá quarta? Cinquenta reais. Cinquenta. Tá linda, pessoal. Esse estudinho aqui que você falou? Cinquenta. Cinquenta. Trinta e sete ao quarenta e quatro. Olha aí, ó. Coisa real, aí. Tá linda, escondeira. Olha as blusinhas de três reais. Tem muito. Essas blusinhas vestem até o quarenta e quatro, né? Do trinta e oito ao quarenta e quatro. Trinta e oito ao quarenta e quatro. Tem várias estampas, olha lá. Olha como é que vem as calças. Tudo baladinha assim, ó. Bacana. Né? Pega tudo assim, né? Olha aí, ó, pessoal. E é o tambor aqui, cheio de blusa, né? Três reais. Tá linda, escondeira. Olha aí, ó. Tem muita estampa mesmo. Com as calças. Olha aí, ó. Treze reais, ó. Muito linda as calças. Bacana. Pronto, vou botar o cartão dele aqui pra vocês verem. Olha aí. Pra ele que é lindo. Número dele aqui, tem o Instagram. Eles tem plus size também. Eu vou filmar lá pra vocês. Olha as plus size aqui, pessoal. Do quarenta e seis ao cinquenta e quatro. Cinquenta e dois. Quarenta e seis ao cinquenta e dois. Do número quarenta e seis ao cinquenta e dois. Tá linda as calças de lá. Olha que não tá linda elas. Tem elastane, tem? Quanto? Um. Cem por cento. Olha aí, ó. É o cinquenta e número cinquenta e dois. Tá cinquenta e sete o valor, né? Cinquenta e sete pra revenda. Olha aí, ó. Lindas calças. As blusas de treze. Tem o tambor. O tamborzão aqui cheio, ó. Várias estampas. Muita mesmo. Ixi. Vou colocar aqui o cartão do. Só coisa linda. Olha aí, olha aí. Qual que é o seu tamanho? Aí veste até um. E o valor pra revenda? Três. Três peças, né? E se a pessoa quiser comprar só um? Três. É quinze. Olha aí, pessoal, como tá lindo. E aí, olha aí, o sanguão. Qual o tecido? Qual o tecido? Muito bom o tecido. Tamanho único, né? Sim. Tem muita cor linda aqui, né? Elas estão de três, né? Tão de três peças. Isso aí, né? Três. Não, não. Não, deixa a roupa. Onde tá dessa aqui? Oi? Onde tá dessa? Onde tá dela? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Eu vou te dar um pedaço dela Ela tem várias estampas Olha isso aqui Os crofts aí Ah, lindo Aqui tá de quanto, amor? Ó Qualquer um, né? Tamanho único, é? PMG É tamanho único esse? PMG 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 Olha aí pessoal, o socorrinho aqui é lotado Olha aí ó Aqui é o socorrinho Tudo bem Olha lá pessoal, comprar aqui tá lotado Aqui ó Aqui Aí você manda bota no, viu? Aí ó Olha a calcinha aí Oi Deixa eu mostrar logo Deixa eu mostrar logo Aí ó pessoal Nós estamos no galpão 88 Nós estamos no galpão 88 Onde fica ao 45 46 Aí tem um modelador de 30 reais A partir A lista do dia de 23 Tem calça de cultura alta E várias coisas Tem muita novidade Cultura alta, qual é essa aqui ó? Tem essa aqui de 8 Olha essa De quanto é essa? De 8 Olha essa aqui, como é boa De 15 Olha essa Olha que linda Tá linda, de quanto? De 18, calça cinca É calça cinca Essa aqui também É 18 também Tem sutiã Doutora Doutora A partir de 10 A partir de 10 Agora pessoal Tá linda aqui a chua dela Ela tem muita calcinha E as calcinhas de 10 Quanto é? Essas aqui é 10 Ela tá de 3 reais A partir de 3 reais E micro fibra Com fibra, viu? Com fibra, né? Tem cueca box Tem cueca box Tem Tem Isso aqui tá de quanto? Essa daí é 38 38 R$38,00. Qual é os tamanhos? R$380,00. Médio e G. Tem muita novidade. Muita coisa bonita. Olha aqui, que linda é essa. Que tá de quanto? R$30,00 o kit com R$10,00. Olha que linda é essa. De quanto? Essa aí, o kit com R$10,00 tá R$38,00. Rafa, Riamida. Muita coisa, Broma. Muita mesmo. Vou colocar o cartão dela aqui pra vocês ligarem pra lá. Diabética, diabetes F. Só esse calcinho de condição linda. Que te sede é isso aqui? Isso aqui tem PMG e GG, né? É. Tem várias cores, tá lindo. Tá de quanto? R$15,00 pra revenda. R$15,00? Olha aí. PMG e GG, né? É. Qualquer um é R$15,00, né? É. Legal. Os estampados estão de quanto? Também é o mesmo preço. O mesmo preço? E os tamanhos? PMG e GG. Olha aí que não tá bonito. Tá lindo. Tudo é um preço só, né? Não, pra cá é R$20,00. É R$20,00? Pra cá é R$15,00 acima de R$3,00. Ó. Vou botar aqui o número dele aqui. Fitty boy. Vai. Vai. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Vou colocar o cartão dela aqui pra vocês verem. E aí... Se inscreva no canal. E aí... E aí... Olha aí... Olha aí... E 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 aí...